Bem-vindos ao canal Soninha GPS Olá Donas Gatas e Gatinhos Hoje eu tô aqui pra fazer um tutorial rapidinho Como colocar aplique de cabelo Eu já tinha prometido e algumas pessoas me pediram também pra eu fazer E esse cabelo que eu tenho Ele não é cabelo humano não Ele foi mais baratinho, então eu não sei Que tipo de material é esse Mas eu gosto super, ele é bem comprido E eu já deixei ele no formato que eu gosto Que é meio ondulado assim pra ficar a la bintin E é super fácil aplicar porque ele tem esses clips Que é só encaixar aqui no cabelo É muito simples, fácil, rápido Pra quem não tem tempo de ir no cabeleireiro E tem uma festa legal pra ir e tal Eu acho legal Então eu vou colocar ele hoje pra vocês verem como é que eu faço E aí eu fico com os cabelos longos Me sinto super poderosa com ele, sério Bom, a primeira coisa que eu faço é dividir o cabelo Porque hoje eu aproveitei que meu cabelo não tá assim no melhor dia dele Mas eu, porque ele tava preso aqui em cima Então ele tá meio podrinho hoje Aí ele tá um pouco ondulado Mas eu não ligo, meu cabelo não precisa tá ondulado e seguir O aplique porque Ainda assim aparece bem natural Às vezes mesmo com meu cabelo liso ainda aparece bem natural Eu não sei, acho que é por causa da cor que é bem parecida com meu cabelo Bom, enfim, a primeira coisa que eu faço Eu pego aqui a parte de baixo, bem próximo à nuca Que vai ser onde eu vou colocar a primeira parte dos cabelos Só divide com um pente Amarra aqui Prende o resto, espero que vocês consigam ver E aí eu pego essa parte, por exemplo Abro o clipezinho E coloco Tem gente que gosta de De embaraçar o cabelo Eu não sei como chama Teasing Aqui eles falam teasing Mas sabe quando você penteia ao contrário? Pra segurar melhor Eu não gosto porque depois eu acho o ó Pra tirar, desembaraçar meu cabelo Meu cabelo já embaraça tão fácil Que eu já não gosto mesmo de fazer assim, não Então, primeiro passo Eu coloco o meio aqui atrás da orelha Porque é pra dar o tamanho da cabeça certinho Pronto, prendi Já tenho essa parte Opa, essa é longa Aí eu pego duas partes de tamanhos iguais Essa daqui também, tá? Um tamanho igual Abro o clipezinho Também atrás da orelha E aqui Mais no centro da cabeça Vou abrir um pouco Aqui mais pro lado Ok O cabelo tá meio tonhoinho aqui Aí depois dessa parte Eu vou Solto de novo Vocês já conseguem ver o comprimento aqui? Ó, já vem até Tipo aqui mais pra baixo Aí eu solto o cabelo E um pouquinho mais pra cima Eu divido de novo o cabelo Bom, agora que eu dividi o cabelo Eu gosto de pegar essa parte Que é mais compridinha Do meu aplique, ó Aí eu pego ela que é mais compridinha Porque já fica um pouco mais no meio da cabeça Aí já dá um pouco também de volume Aqui, eu gosto E também segue o comprimento do cabelo Então eu gosto E já vem Já cobre quase toda a minha cabeça Aí eu já vou Separei que nem o meu nariz Mas tudo bem Agora sim tenho muito mais cabelo De novo O mesmo procedimento Vejam como é rápido, né? Quando eu divido Aí eu deixo o meu cabelo natural Por cima do cabelo Fake, né? Falso E ó, e não mostra Enrolo aqui em cima Prendo Agora de novo Com Uma que é tamanho menor Aí eu vou e coloco no centro Bem no cocoroco O total eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis peças Que já cobrem a minha cabeça inteira Essas daqui Às vezes eu coloco um pouco mais pra cima Mas hoje eu acho que eu vou deixar Elas um pouco mais pro lado Elas são bem mais fininhas Tá vendo? Que as outras Então eu coloco uma aqui do lado Pra deixar um efeito aqui Um pouco mais na frente Não prende legal Acho que eu peguei O cabelo errado aqui Pra segurar Ok E a outra aqui do lado Pronto Aí eu vejo que eu deixei um pouco mais centralizado Agora é só soltar o meu cabelo mesmo Natural Já me sinto um super leãozinho Claro que se alguém tocar na minha cabeça Vai perceber de cara Que eu tenho aplique, né? Mas o esquema é Não deixar ninguém chegar perto E falar, epa! Aqui não Aí agora eu só penteio aqui Pra cobrir Toda Toda Hair extension Gente, esse é o melhor ângulo Pra mostrar pra vocês Eu tô tremendo Esse é o melhor ângulo Pra mostrar pra vocês O resultado desse cabelo Então Tá aqui Comprimento Volume E tal Meu cabelo natural Não tá no melhor dia Então Desculpem Deixa eu ver aqui pra trás Se vocês conseguem ver Deixa eu jogar aqui pra trás Acho que tá na hora De eu retocar também Meu cabelo Mas aqui tá Todo o comprimento Do Do cabelo E é sério Eu super me sinto assim Poderosésima Com esse cabelo Porque Acho que esse cabelo Me dá força Na verdade Não, é sério Gente Olha só Dá um charme Na pessoa E espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Dá um like Pra sou Tudo torto Dá um like Pra sou Se inscreve no canal Favorite o vídeo E até os próximos vídeos Mua Mua